Olha o perigo No meio da rua O coiso mais lindo do mundo Olha que lindo esse cavalo Oi, lindão O que você está fazendo perdido aí? Tadinho, nossa, bem esgalepado Mas é tão lindo, meu Deus Oi Vai pra casa Nossa, olha o pelo dele, que lindo Quase um balma, olha só que lindo Você é tão lindo, meu Deus Como você é lindo Vai pra casa, tá bom? Não fica no meio da rua, tá? Tá bom, lindão? Tchau